Nós fazemos essa semana Riesling para realmente promover a uva, a rainha das castas brancas aqui no Brasil. Tem Rieslings que são maravilhosos, do mais seco ao mais doce que pode imaginar. Nós temos a maior e melhor seleção de Rieslings no Brasil. O Michel realmente trouxe vinhos com preços surpreendentes para o Brasil. A Riesling é uma grande uva. Em cada prato você consegue perceber que um é um pouco mais doce, o outro um pouco mais seco. E essa diferença é o que importa na hora de harmonizar. Os vinhos têm uma unidade, mas são vinhos diferentes entre si. E a gente sempre escolhe alguns preferidos para a gente adquirir depois. E a gente sempre escolhe alguns preferidos para a gente adquirir depois.